Olá amiguitos, é hora de criar, reciclagens, dobraduras e muito mais Eu sou a Laura, a gauchinha do clubinho das gurias e já se inscreve aqui, deixa muito like e compartilha para todos os seus amigos, então bora criar? E o que nós vamos fazer hoje é... Um paper toy barra funk pop né gente, aquele que não tem dinheiro aí para pagar um funk pop, eles são caros né, são caros, tem um funk pop barra paper toy de papel gente, olha que legal, ele é meio que 3D que nem um sukin pop de verdade sabe, e olha que legal, eu fiz do homem aranha e ele é muito fofinho e também eu fiz esse aqui que ele é um pouco mais pequeno e a pintura dele está um pouco mais fraca né, mas ele também é muito bonitinho e ele é um teste tá gente, e o que que você vai precisar para fazer esses homem aranha é cola, tesoura e também vai precisar de uma canetinha, bom eu vou fazer canetinha direto assim já, mas eu aconselho vocês a fazerem de lápis primeiro e depois contornarem, para daí se vocês errarem vocês apagarem entendeu? E daí se você usar lápis, uma borracha e um apontador não é mesmo gente, também uma régua, lápis de cor para pintar os nossos funk pop falsificado, opa, e também folha comum né, aquelas que eu acho que todo mundo tem né, então se vocês querem aprender como fazer esses perpetor barra funk pop, bora pro vídeo, então vamos começar a fazer o nosso funk pop falsificado, tô ficando tá gente, é o funk pop de papel, o perpetor, vamos começar, vamos tirar nosso funk pop daqui, e primeira coisa que a gente vai fazer é um quadrado, eu acho que fica melhor um quadrado de 5 cm, ó vamos fazer aqui a marcação, 1, 0, até vai até o 5 cm, ó, aqui, depois do outro lado, 0, e vai até o 5 cm, ó, assim, agora a gente vai precisar fazer mais 3 quadrados do lado dele, vem aqui, 0, 0, bem aqui, e a gente pode contar até o 15, né, já que 3 é 5 é 15, ó, vocês podem aprender matemática junto com a Laura, aqui, ó, aqui, chegando no 15, chegamos, agora a gente vai medir o 5, cadê, ó, 5, 10, e daí o 15, agora a gente vai começar a fazer as marcações de verdade, né gente, aqui, e vem até lá o pontinho que a nossa fez, e novamente, e novamente, e novamente, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um quadrado bem aqui em baixo, aqui, vamos até o 10, vamos fazer de novo, do 0 ao 5, 0 ao 5, 0 ao 5, e de novo, 0 ao 5, aqui, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos fazer, tipo, sabe aquelas frechinhas que a gente já fez aqui no canal, que a gente precisa colocar cola nelas, pra elas conectarem uma com a outra? É isso que a gente tem que fazer, ó, vamos fazer em cada canto do quadrado, bem assim, agora, um aqui também, e pronto, agora a gente vai precisar fazer a cara do nosso bonequinho, que na verdade é o Homem-Aranha, então, eu vou usar esse Homem-Aranha, bem aqui, pra fazer o meu, como é que é mesmo? Ah, eu não lembro o nome, mas é, é, lembra, expiração, a gente vai fazer primeiro o olho aqui, assim, agora novamente o olho aqui, assim, tá bom? Agora a gente precisa fazer as teias de aranha dele, a gente vai fazer, tipo, um monte de risquinhos, assim, ó, meio retos, e meio quadráticos, ai, triângulos, eu ia falar quadrados, mas são triângulos, meu Deus, assim, tá bom, gente? Ó, acho que assim está bom, agora a gente vai começar a fazer as teias, que são, tipo, barbatanas de sereia, sabe? Eu acho que você já desenhou uma sereia na sua vida, se você não desenhou o desenho, você vai entender o que são barbatanas, que são, não, não são barbatanas, são escamas, meu Deus, ó, vamos continuar, e agora vamos fazer as de dentro, Agora vamos continuar, você vai fazer várias delas, tá bom? Até formar a teia, vai ficar muito legal o seu desenho, agora eu vou fazer aqui, e aqui, agora é só fazer as teiazinhas daqui de cima, E, prontinho, agora vamos pintar aqui, que ele é preto, e a minha caneta é preta, então, vai funcionar, assim, e aqui dentro, assim, também, prontinho, agora precisamos fazer as dos lados, as dos lados são bem fáceis, que são apenas riscos retos, bom, porque não tá muito reto, né, gente, mas daí você não precisa usar a... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome disso, da régua, é, porque são apenas teias, né, você já virou alguma teia reta na sua vida? Provavelmente não, então, né, ó, fazendo agora as teias aqui, Aqui, e aqui. Agora, fazer as teias aqui de trás, aqui atrás, gente, é meio que um problema, tem que fazer uma divisória, assim, tá, gente? E todas as nossas teias aqui, aqui, e aqui, parecendo um pedestal, tá? Ó, agora a gente vai fazer as teias, e agora do outro lado. Prontinho, agora vamos para o outro lado, Então, a gente precisa fazer as linhas E agora, as teias Prontinho! A parte de baixo, você não precisa fazer teia, porque, né, a parte de baixo, né, porque o corpo vai estar conectado à cabeça, então, elas não vão ver, eles não vão ver. Outra coisa que eu vou fazer, Como vocês perceberam, Se eu juntar tudo, vai restar um buraco aqui na cabeça. Estão vendo? Um buraco. Então, nós precisamos fazer outro quadrado Do mesmo 5 centímetros Para formar a parte de cima da cabeça. Porque, senão, ele vai ficar com um buraco em cima da cabeça. Olha, gente, ficar com um buraco, é melhor não ficar com um buraco, né? Ó, agora nós vamos fazer O outro de 5 centímetros Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, ó 5 Agora, 5 aqui Agora, 5 do outro lado E 5 aqui em cima Agora, novamente, você vai fazer as coisinhas para colar Eu nunca lembro o nome disso aqui Se vocês souberem o nome disso aqui Avisa aí nos comentários, tá bom, gente? E se você já conheceu os Hulk Pops também, hein? Não deixa de dizer aí, hein? Agora, fazer as teias também Porque na cabeça tem que também ter teia Porque, como vocês viram, tem teia aqui na cabeça do bonequinho O corpo, as mãos e os pés Vão ser essas mesmas quadrados Só que com largura diferente Então, eu vou ensinar para vocês Vamos fazer o corpo Como você vê, ele é menor do que a cabeça Aqui, uns 5 centímetros Daí, aqui embaixo, 4 Daí, 5 centímetros de novo Assim E 4 aqui em cima Aqui, assim Temos aqui Temos aqui Já o corpo do nosso bonequinho Que eu acho que está de um tamanho bom É, não É menor É menor, quer dizer Que a cabeça do nosso boneco Agora, a gente vai precisar fazer Mais 3, gente Ó, vamos fazer Aqui 3 vezes 4 É 12 12 Então, a gente vem aqui E vai até o número 12 Aqui Prontinho Número 12 Ó, aprendendo matemática com a Laura E número 12 aqui também Agora, aqui do lado 5 0, 5 E agora você vai ter que medir 4 aqui, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Agora, você vai fazer os 5 centímetros E pronto A gente vai fazer aquelas coisinhas Que a gente tinha mostrado bem aqui Aqui nesses dois Assim Um da ponta E esse daqui Que eu acho que é do meio Meio da ponta, sabe? E aqui embaixo A gente vai colocar vários Só que eles vão ser um pouco mais grosso Que os outros Aqui E agora O último Tá bom? Prontinho Agora Aqui Do lado, né? E eu fiz aqui um risquinho Seguindo Agora A gente vai fazer Os detalhes Da roupa Que eu tô virado Pra mim Por isso Vocês vão ver Eles virados Pra mim, tá? Que é Uma coisa assim Daí Aqui Tem uma linha Puxando Assim E daí Aqui Tem o símbolo De uma aranha Bem assim Daí a gente tem que pintar A aranha De preto Que é só fazer Esses risquinhos aqui E depois a gente pinta Com um lápis de cor Por cima Aqui Agora A gente precisa fazer As teias De aranha, né? Que são Assim Daí chega aqui Vem Com elas retas Faz aqui Uma divisória E daí Começa a fazer As teias E tá quase Pronto Agora Essas daqui Vocês vão fazer Umas Coisinhas Ó Eu vou mostrar aqui Pra vocês Assim, ó Essas teinhas Que daí Não vai ter a divisória No meio Aqui Daí você pode Ir até O final Só que Daí Chegar Aqui Daí vocês Tem que fazer Do outro lado Né? Quase esqueci De falar Isso pra vocês Que agora Aqui é do outro lado Prontinho Prontinho Agora Deixa eu ver Se ele tem Um detalhe Nas costas Ah Eu sabia Ele tem Uma aranha Vermelha Agora Nas costas Que tem Que ter As patas E daí O O A bundinha Da aranha E daí E daí As garras Delas Eu acho Que tá Bom Tá Tá Bonitinho Agora Nós vamos Fazer As pernas Vamos pegar Aqui a régua E vamos Marcar Eu acho Que uns 3 centímetros Por causa Que o corpo Era de 4 centímetros Então faz Sentido A gente Fazer 3 Né? Agora Vamos fazer Essas partes Aqui Que eu acho Legal Ser Uns 2 centímetros De Largura Assim Reto E Assim Prontinho Agora Novamente A gente Vai fazer Os 3 centímetros Aqui Em cima Aqui E daí A gente Marca Prontinho A gente Já tem A primeira Parte Das Pernas Fazer Já aqui O sapatinho Que é só um sapatinho Né gente? E agora A gente Precisa Fazer Mais uma Parte Aqui Para os Lados Das Pernas Agora A gente Vai Fazer Os 3 centímetros De novo Porque a gente Precisa De 4 Dessas Peças Tá? Aqui 3 centímetros Daí Fazer A parte Dos Lados Daqui Ah Eu quase Esqueci Pronto Que vai Ter A C de Aranha Aqui Né gente? Agora Mais 3 centímetros E 3 centímetros Prontinho Agora 3 centímetros Embaixo Também Agora Novamente Os 3 centímetros Aqui E Aqui Agora A gente Precisa Dividi-los Né? Que são Os 2 centímetros E Daí Não Precisa Fazer Uma Divisória Aqui Porque São Os Lados Agora Aqui Atrás Você Precisa Dividir Porque É a parte De trás Assim E Aqui Tá bom Aqui E agora Fazer Os Dois Risquinhos Da teia De aranha Agora Para a parte De cima A gente Vai Medir Até 3 centímetros E Aqui Também 3 centímetros Daí Você Irá Conectar Aqui Assim E Aqui Atrás Também Os 3 centímetros 3 centímetros E Vai Conectar Assim Agora Aqui Tem O Coisinha E Agora É só Fazer As Teias Prontinho Agora A gente Vai Fazer As Mãos Do Nosso Bonequinho Que É quase A mesma Coisa Que A cabeça E O Corpo Eu Vou Medir 1 centímetro Para Cada Para A Mão Né Ó 1 centímetro Para Parte Da Frente 1 centímetro Para Parte Do Lado Outro Centímetro Para Parte De Trás E Outro Centímetro Para Parte Da Frente Bom A mão Acho Que Vai Medir Uns 3 Centímetros Assim Daí Você Fecha Com 1 Centímetro Aqui 1 Centímetro 1 Centímetro 1 Centímetro E 1 Centímetro E Fecha Com 3 Centímetros Aqui Agora Vamos Fechar Tudo Aqui 1 2 E 3 Prontinho Agora Viemos Com a Parte Da Frente Que É Essa Daqui E Vamos Fazer Um Quadrado Em Cima Eu fiz Grande Demais Então Não Precisa Dessa Parte Então A gente Já Deixa Como Aquelas Coisinhas Lá Assim Agora Precisamos Fazer Os Dedinhos Que É Um Coisinho Assim E 3 Coisinhos Aqui Agora Um Aqui Atrás Também Que É Só Pintar Assim Que Ele Não Vai Aparecer Agora A gente Precisa Fazer Os Detalhes Da Mão Que É Uma Coisa Assim Bem Assim Ó Gente Que Daí É Cheio De Teia De Aranha Que Vem Aqui Assim E Daí Começa A Ficar Assim Ah É Claro E Um Negocinho Para Conectar As Partes E Aqui Em Cima Também Tem Que Ter Prontinho Já temos Uma Mão E A gente Vai Precisar De Duas Então Eu Já Volto Com Vocês Para Segunda Mão Prontinho Já Voltei De Fazer A Mãozinha E Ó Gente Como Ficou Igualzinha A Outra E Agora Precisamos Pintar Tudo Isso Vamos Fazer Uma Mágica Então Bibit Bibit Bum Olha Olha Gente Já Tá Tudo Pintadinho Bem Bonitinho Nosso Herói Homem Aranha E Agora Temos Que Recortar As Peças Olha Gente Não Tem Problema Você Borrar Essas Partes Brancas Aqui Porque Você Vai Passar Cola E Vai Escondê Então Não Tem Problema Também Que Eu Fiz Um Pouco Correndo Para Mostrar Logo Para Vocês Que Eu Estou Animada E Montar O Nosso Homem Aranha Então Vamos Aqui Recortar As Peças E Não Se Esqueçam Essas Coisinhas Brancas Que Vamos Colocar A Cola E Colar Essas Peças Juntas Vocês Não Devem Tirar Fora Da Peça Porque Senão O Seu Homem Aranha Não Dá Certo Não Dá Certo Essas Coisinhas Aqui Eles Têm Continuar Na Peça E Agora Que Vocês Aprenderam O Que Vocês Tem Que Deixar Essas Coisinhas Grudadas Na Peça Vocês Já Sabem Como Recortar Todas Elas Então Já Volto Com Todas Recortadas Já Voltei Aqui Estão Todas As Peças Recortadas Gente Olha Que Legal Agora Antes De Montar Tudo A gente Precisa Dobrar As Peças Linhas Menos Nas Linhas As Ceias Hein Gente Não Se Aqui Agora Nessa Daqui De Cima E Nas De Baia Aqui Aqui E Aqui Prontinho Já está Toda dobrada Olha como vai ficar Legal Gente Agora Próxima Peça Prontinho Vamos Para Próxima Assim 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 Aqui Assim Agora Tem que Dobrar Essas Daqui De Cima Essa Aqui De Trás E As Da Mão Aqui Aqui E Aqui Prontinho Agora Vamos Para A Próxima Peça Na Do Pé Gente Tentem Não Se Confundir Que Tem Uma Linha Que Separa Os Dois Pés Então Não É Para Tirá-las Tá Bom Gente Ó Vai Ficar Bem Assim Agora A Da Cabeça Que A Penúltima E Depois O Outro Braço Aqui 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 Cabeça Pronta Agora A Do Outro Braço Que É A Última Peça Que A Gente Tem Que Dobrar Aqui Assim Aqui 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 Agora Essa Peça Aqui E Daí As Coisinhas Da Mão Prontinho Já Já Estão Todas Todas Peças Dobradas E Agora A Gente Vai Montar Tudo Deixa Aqui Eu Pegar A Minha Cola E Agora Vamos Começar A Montar Vamos Começar Com a Cabeça Que É Uma Peça Ideal Né Vamos Colocar Aqui Assim Ó Gente Agora Do Outro Lado Também Vocês Tem que Passar Cola Nessas Coisinhas Brancas Tá Gente Agora Essa Aqui De trás Assim Essa Aqui Descolou Tem que Colar Rapidinho Aqui E Essa Peça Aqui Assim Prontinho Gente Já Está Aqui Pronta Uma Parte Da Cabeça Porque Lembra Que Não Coube A Parte De Cima Da Cabeça A Gente Precisa Conectá-la Lembra Com A Tampinha Dela Vou Chamar De Tampinha Porque Parece Cola 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 E Agora Cola Aqui Né Assim Tem que Tomar Bastante Cuidado Aqui E Aqui Agora Levanta Essa Parte Aqui Que Caiu E E Agora Tem que Deixar Secando Tá Aqui Tem que Arrumar Né Prontinho E Agora Vamos Deixar Secando Vamos Para o Corpo Agora Ainda Não Essas Peças Aqui De Cima Eu Já Vou Mostrar Aqui Peças Deixa Colocar Cola Aqui Ó Essas Peças Aqui Você Ainda Não Vão Colocar Cola Tá Porque Essas Peças Ali São Para Conectar O Corpo Com A Cabeça Aqui E Assim Ó Gente Vai ficar Esse quadrado Ali embaixo E é Para ficar Assim Tá É Para você Conectar As Pernas Vamos Deixar Aqui E Agora Vamos Para as Pernas Vamos Só Colocar A Cola Aqui Nesse Coisinha Branco E Vamos Colocar Até O Outro Lado Assim Vai Ficar Essas Duas Coisinhas Levantadas E Você Vai Abaixar Uma Colocar Cola Nela Assim E Dei Abaixar A Outra Por Cima Gente Assim Agora Vamos Para As Mãos Que Agora Você Pode Passar Cola Em Tudo Em Tudo Menos Nessa Coisa Preta Porque Daí Você Não Pode Colocar Cola Nessa Coisa Preta Porque É Apenas No Fundo Né Ó Vamos Colocar Cola Aqui Prontinho Já Arrumamos O Bracinho Agora Vamos Fazer O Outro Bracinho Vamos Colocar A Cola Nas Partes Brancas Aqui Aqui E Aqui E Agora Vamos Colar Essa Parte Até O Outro Lado Assim Agora A Mãozinha É Só Encaixar Aqui Dentro Assim E Aqui Você Vai Passar A Cola E Colar Essa Parte Aqui Por Cima Prontinho Já Formou A Mão E Agora Vamos Colar Todas As Partes Vamos Pegar Aqui E Agora Sim A Gente Vai Passar Cola Nessas Partes Aqui E Vamos Colocar Ela Na Cabeça Na Parte De Baixo Da Cabeça Tá Gente Não Vai Se Confundir Colar Em cima Da Cabeça E Colar Bem Prontinho De Deixar secando Agora Fazer A Parte Das Pernas Aqui Não Virar O Boneco Pra A Gente Colocar A Mão Que Vai Ser Melhor Ele Tá De Cabeça Pra Baixo Vamos Agora Colocar A Cola E Vamos Grudar A Mãozinha Aqui E Ó Gente Primeira Mãozinha Já Colocada Agora Vamos Para A Segunda Eu Vou Colocar Ela Do Outro Lado Né Aqui Um Pouquinho De Cola Aqui E Daí Você Cola Do Outro Lado Segurar Um Pouquinho Pra Colar Bem Um Pouquinho Mais Tá Escorregando E Prontinho Deixa eu ver Como Ficou Bonitinho Gente Nosso Funk Funk Pop Que é Um Paper Toy Ó É um Funk Pop De Papel Do Homem Aranha Ficou Muito Bonitinho Você Pode Fazer Vários Heróis Falando Nisso Né Você Pode Decorar Em Uma Estante Você Pode Colocar Na Liga De Homem Aranha Opa Maldinho Escorregando Tem que Deixar Secar Por Um Pouquinho Né Gente Foi Agora sim Você Tá Estilosão Homem Aranha Olha Aqui Ó Que Bonitinho Gente Vamos Dar Tchau Homem Aranha Vamos Então Tchau Amiguitos Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se inscreva No canal Com a Ponta Do Nariz E Deixe Seu Like Com o Dedão Do Pé Então Tchau Tchau Gente Tchau Homem Aranha Tchau Gente